Hoje tô com vontade Quero sair nesse plano de festa O que quero já sabe Um pouco menos de espera e conversa Ok, já sei que é frontal Não me leve a mal A cena é que não dá pra esperar Preciso de saber Quando vou te ver O que vai querer Give me your love now, baby Eu não aguento te perder Me dá um sinal, não, baby Você não vai se arrepender ficar aqui Você não vai se arrepender ficar aqui Então, passo as horas imaginando um futuro contigo Por que tanta demora? Eu não quero você como amigo, não Ok, já sei que é frontal Não me leve a mal A cena é que não dá pra esperar Preciso de saber Quando vou te ver O que vai querer O que vai querer Give me your love now, baby Eu não aguento te perder Me dá um sinal, não, não, baby Você não vai se arrepender Ficar aqui Você não vai se arrepender Ficar aqui Você não vai se arrepender Ficar aqui 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 Obrigado.